Valdemir, falando assim da manutenção da água na piscina, questão de cloro, eu confesso que no início eu estava bem preocupada, assim, durante o ano inteiro, como fazer a manutenção, mas existem pessoas especializadas que vêm na sua residência, fazem a limpeza, não é necessário que o proprietário tenha que fazer, a menos que ele queira, né, Valdemir? Então é muito prático, o custo também não é alto e vale a pena ter, então, uma piscina no jardim. Sem dúvida, isso é bastante importante porque muitas vezes a pessoa não dispõe de tempo para fazer essa limpeza, né, então a gente tem profissionais, assim, bastante capacitados, pessoas sérias, responsáveis, que vêm e fazem, como você acabou de falar, vou salientar mais uma vez, a um custo bastante interessante e faz com que você, esse horário que você teria, iria ocupar fazendo esse tratamento de água, a pessoa vem e te entrega a piscina pronta, né, sem dúvida nenhuma, né. É, outro detalhe importante, assim, que nós nos preocupamos em ter uma piscina em casa, sempre no verão, quando vem aquele calor, ah, eu vou colocar uma piscina, e aí a época pior, porque chega a época de dezembro, onde tem muitas festas e fim de ano, também a Onda Azul, o Valdemir já está com muitos pedidos e muitas piscinas por colocar até o Natal, então é bom que as pessoas se antecipem. Valdemir, qual é a época ideal que as pessoas devem pensar em colocar a piscina já no seu jardim? Bem, o que eu acabei de falar, Luciane, é bastante importante, que nem, é muito inconveniente, chegar, como você falou, período festivo, e tu está em função de terra, de remoção de aterro, toda aquela fase que não tem como a gente deixar de passar, enquanto está em obra na tua residência, na tua casa, né. Então a época ideal eu diria assim, quanto antes melhor, agora, maio, junho, julho, agosto, você vai ter, vai fazer com calma a obra, vai ser, quando chegar o período de tu utilizado, já vai estar com acabamento em volta, com teu jardim pronto, com o piso colocado em volta, então realmente aí tu vai fazer uso. Se quiser antecipar o uso, o que a gente tem a oferecer? Nós instalamos a piscina, não está calor ainda para te utilizar a piscina, porque ela está com a água bastante fria. Então nós temos sistemas de aquecimento hoje bastante interessantes, né. Um exemplo deles é o aquecimento por bomba de calor, né. Como é que funciona a bomba de calor? A água da piscina, após filtrado, então ela vai passar dentro desse equipamento, o qual já vai estar programado, nós temos aqui um painel de comando, né, onde você programa a temperatura, a temperatura ideal de uma água, digamos, que tu gosta dela, ela é conveniente para ti a 30 graus. Programa os 30 graus, a partir dali a máquina começa a monitorar a tua piscina. Então a piscina sempre vai estar a 30 graus, né. Então ela chegou nos 30 graus, o rendimento dela, tem uma piscina semelhante a sua, que é uma piscina de 20 mil litros, tu teria um rendimento de 3 a 4 graus a cada 24 horas, né. Então atingiu os 30 graus, desliga, e aí ela passa a monitorar automaticamente. Sempre que precisar repor temperatura, ela vai fazer isso, sem dúvida. Bem, agora nós vamos falar também sobre as pedras do caminho, aqui utilizado nesse jardim que eu projetei, que são também da loja Onda Azul. O Valdemir, além de piscinas, ele fornece essas pedras e tem também os móveis de jardim, lareiras e também fogões, fornos também, pré-fabricados, banheira de hidromassagem. Existe muita coisa bonita na loja Onda Azul. E o Valdemir, em especial, hoje nós falamos da piscina que existe aqui nesse jardim e agora do caminho. Este piso aqui do caminho, ele tem um por um, é um metro por um metro, é uma pedra que ela é feita somedida e existe em diversas cores e várias dimensões, né Valdemir? Quais são as medidas que tem desse tipo de piso aqui? Olha, esse piso é bastante interessante porque até então, num projeto hoje de revestimento de piscina, ou no próprio jardim, já se conhecíamos, era basalto, era pedra cachambu, essas pedras tradicionais, né? Então, as grandes vantagens desse piso, o primeiro é a questão térmica, porque ele é um piso que realmente se mantém sempre frio, no forte do verão, tu caminha em volta da tua piscina com os pés descalços, sem problema nenhum, ele não absorve limo, ele é de uma manutenção bastante fácil, porque esse piso, uma vez ele colocado, ele é impermeabilizado, então vai diminuir muito a aderência de sujeira, vai facilitar a parte de limpeza, né? Quanto a dimensões, são placas de um por um, de 50 por 50, se quiser uma medida especial, também pode ser executado. Hoje, nas piscinas, se utiliza muito, tu revestir sobre a borda, então tu faz um efeito muito bonito, a piscina sendo uma piscina mesmo, essas de fibra pronta, tem a borda específica também, né? Redondada. Borda arredondada, se faz o canto, a angulação que for necessário, o profissional vai até a residência, faz o molde e executa a pedra, para que realmente o acabamento fique impecável. E em termos de tonalidade também, pode jogar de acordo com a necessidade, nós temos aqui, ó... Aqui tem diversas cores. Isso, nós temos aqui o marfim. É, o marfim é a cor utilizada e que eu gosto muito, Valdemir, porque a grama verde com essa pedra fica fantástico. É um destaque muito interessante na grama, né? Existem outras cores, o cinza, o branco, tem ela também sem os poros. Tem ela sem os poros, é uma pedra lisa, essa pedra é muito utilizada em ambientes internos, né? Por exemplo, no salão de festa, ou na própria casa, na sala de estar, se você quiser fazer um projeto com a pedra lisa, não tem problema. Cores, cada um escolhe com a sua preferência. Ela também é feita um trabalho de impermeabilização, como vai ser utilizado no ambiente interno. Então, impermeabiliza para evitar que ela venha absorver gordura, ou manchas até, né? Então, é muito utilizado. Esse aqui é o fabricante, é o senhor das pedras, né? Um fornecedor muito capacitado, é próximo, é instância velha, então o técnico vai lá, faz um projeto, fizemos o orçamento, praticamente é pronta a entrega, o produto já tem pronto em estoque, não depende de ficar esperando. Então, nós instalamos a piscina, na sequência já fizemos toda a parte de colocação de piso em volta, no jardim tu utiliza o projeto, depois vem a questão de imóveis que precisar, nós trabalhamos lá também com móveis de madeira, móveis de junco, móveis de alumínio, como a Luciane acabou de falar, questão, como está se aproximando o inverno, nós temos lareiras, sistema de lareiras convencionais, nós temos as lareiras que é com sistema de gás, né? Que é os aquecedores, queimadores a gás, para quem não dispõe de um espaço que possa ligar uma chaminé, daí vai fazer uso dos queimadores a gás, que vai dar o mesmo efeito, de uma forma bastante simples, né? Bem, a pedra aqui, ela foi colocada sobre uma camada de areião, esse é um outro fator importante, quando a gente faz um piso de basalto, um piso cerâmico, sempre tem que ter aquela base, quase que um concreto armado, muitas vezes na piscina é ideal, e essa pedra não, ela é, aqui no caso do caminho, ela foi colocada sobre uma camada de areião, porque ela é uma pedra armada. Como é essa armação, essa questão da pedra armada? É, você pode ver que ela tem uma camada de concreto bastante espessa, então ela é bastante resistente por si, mas em função do tamanho que é um por um, para dar uma resistência maior ainda, ela vem com ferros, internamente vem com ferros, por isso que tu pode fazer uma base de areia, não precisa ser no concreto, que mesmo com o impacto da pisada, o pessoal caminhando, fazendo um tráfego por cima dela, que não vai ter problema, não vai vir a quebrar, né? Então é bastante simples a instalação e rápida, né? Bem, Valdemir, foi muito bom trabalhar com a tua loja, eu gosto muito da loja Onda Azul, porque ela nos fornece a mão de obra, a piscina colocada, com todo o equipamento, e eu acho que isso que é importante para nós, os arquitetos, ter alguém que dá essa assistência, e não nos dá incomodação. Então, muito obrigado e parabéns pelo teu trabalho, e todos os produtos que tu tens a oferecer na loja. Muito obrigado, Luciane, por ter dado a oportunidade de nós vir aqui mostrar um pouco do nosso trabalho, né? E voltamos a afirmar aqui, nós trabalhamos basicamente a qualidade de atendimento. O mercado competitivo hoje, que é o nosso segmento de piscinas, você sai por aí e vai encontrar várias opções de preço, muitas vezes até bem menor do que o nosso, mas um produto e um atendimento também diferente. Quem realmente está interessado, preocupado com qualidade e com atendimento, está nos procurando, está nos indicando. Nós já temos uma empresa há 12 anos, aqui na BR-116, próximo ao viaduto Distância Velha, e agora estamos abrindo também na cidade de Ivoti. Ivoti é uma cidade que está crescendo muito, muitas pessoas trabalham aqui em Novo Hamburgo, e residem em Ivoti, construíram sua casa também lá, então fez com que nós investíssemos em uma outra unidade em Ivoti, que vai abrir agora no mês de maio. Então, agradeço muito por essa oportunidade de estarmos aqui mostrando o nosso trabalho. Muito obrigado.